O Sol Flutuar nos teus braços Sem medo, sem roupa Flutuar no espaço Beijar tua boca Esquecer o tempo Te amar, te amar Na verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra à toa Magoa, magoa, magoa Na verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma coisinha à toa Magoa, magoa, magoa Nosso amor é lindo Merece uma chance Um pequeno deslize Virou uma avalanche Há dias que acho que vai ter um fim Só penso em você já Não lembro de mim Já esqueci de viver Não dá pra te esquecer Não, não dá Não, não dá Não, não dá Na verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra à toa Magoa, 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 magoa Na verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma coisinha à toa Magoa, 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 magoa Magoa, magoa, magoa Mãe, magoa, magoa, magoa Não dá pra te essere Eu não tenho